Com as 17 metas da Agenda 2030 da ONU decididas, professores e alunos da UNB discutiram sobre como tornar centros urbanos mais inclusivos, seguros e sustentáveis. Hoje as cidades já abrigam mais de 80% da população brasileira, principalmente as médias e pequenas, para você ter uma ideia. E são as cidades que mais pressionam os recursos não renováveis e renováveis que a gente tem. É um evento para discutir cidades sustentáveis, tanto do ponto de vista de soluções para a área de energia, para a área de habitação, para a área de transportes nas cidades. Então está tendo muitas discussões excelentes, a metodologia usada também está muito boa. O tema do seminário foi cidades e comunidades sustentáveis. Aqui os palestrantes apresentaram ideias e possíveis soluções para acabar com a pobreza no mundo e promover uma vida digna para todos. Então eu acho que trazer essa discussão dentro para a universidade, que é uma ponte entre academia, sociedade civil, outras instituições do setor privado, do terceiro setor, é uma oportunidade de mudar mesmo padrões de consumo, de produção do espaço. Além das apresentações, o evento contou com trabalhos em grupos e até dinâmicas. Um quiz por aplicativo de celular ensinou sobre o desenvolvimento dos municípios. Fazer o que a gente prega enquanto desenvolvimento sustentável, que é integrar, ouvir diferentes vozes, principalmente o que a gente tem para o desenvolvimento sustentável, desafios que são maiores do que conseguimos resolver sozinhos. E aí E aí E aí E aí E aí